E aí galera, um estresse de aqui com vocês, trazendo hoje o primeiro vídeo do ano no canal, inclusive feliz ano novo aí pra todos. E caras, eu quis começar esse ano com o pé direito, trazendo a minha grande série que fez muito sucesso ano passado de volta. Como estão os Codes agora em 2023, né manos? E vamos começar por ele, Black Ops 3, que esse ano aí vai fazer 8 anos que ele saiu, ele saiu em 2015, né manos? Então, já vai fazer muito tempo, e que foi o vídeo que bateu o recorde dessa série do ano passado. Então manos, tem que ser por ele, já deixa o likezão aí nesse vídeo, se for novo e chegou aí, muita gente chega por esse tipo de vídeo. Se inscreve aí, aqui é o canal com mais conteúdo de Codes Multiplayer do Brasil, e de todos os Codes, então se curte, se inscreve aí, que não vai se arrepender. Não vai faltar conteúdo pra você também, e vai me ajudar muito mesmo aí, com essa sua inscrição, mano. Então é isso, bora lá pra gameplays. Começando essa série esse ano por ele, Black Ops 3, cara. Desse Codes que é o meu favorito, e eu sei que não é só o meu favorito, e tem muita gente que gosta dele, porque no ano passado, quando eu fiz essa série, ela bateu o recorde aqui do canal. Fiz com todos os Codes, e esse ano eu vou fazer também. Mas o Black Ops 3, ele bateu o recorde, aquele vídeo bateu quase 30 mil views, foi o vídeo mais visto do canal ali, dessa série. Então tem muita gente que assim como eu, gosta do Black Ops 3, cara, é fã desse Codes aqui, e ele é maravilhoso. E por que que eu gosto tanto desse Codes? A galera sempre faz essa pergunta aí, principalmente até porque tem muita gente que chegou recente aí nos novos Codes, chegou no Warzone, né, e ainda não conhece muito dos Codes antigos. E sempre pergunta, por que que esse Codes é o seu favorito? Por que você gosta tanto? E eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo, né, mano. O principal motivo é que, mano, tudo que ele tem que acertar, na minha opinião, nos Codes, ele acerta. Então ele tem mapas muito bons, respawn muito bom, várias armas, então você não fica dependente só de uma arma ali. E tem os seus metas, é claro, mas você consegue jogar com várias armas e se sair super bem. A minha favorita é a MSMC, que inclusive eu estou usando aqui, né. Mas, cara, tem muita arma aí mesmo que você pode usar e não fica aquela parada monometa, sabe. Tem perks da hora, streaks bons, sistema de streak decente, e é frenético, além de tudo, né. Então, eu sei que muita gente não gosta desse Codes por conta dele ser Double Jump, mas, cara, eu sou ruchador, mano. Então, Double Jump, pra mim, acaba sendo a melhor coisa. Porque, sei lá, tem um cara campeirando no segundo andar, eu só dou um Jump, igual eu vou fazer aqui, ó. E levo ele, e acabou, sabe. E, além de gerar o Skill Gap a mais pro jogo, sabe. Então, tinha muita gente que não conseguiu se adaptar, não gostava dessa movimentação. Nem deu chance pra se adaptar na movimentação, mas quem conhece o canal sabe que... Eu sou o cara que se adapta sempre, né. Tipo, o Cod MW2 agora, e o mais recente, que é o que eu tô mais jogando. Ele voltou a ser aquele feijão com arroz, sem muita frescura. E eu me adapto sem problemas. E o Double Jump foi a mesma pegada, sabe. Ah, Double Jump mudou tudo, vai ter agora que voar, andar pela parede e tal. E eu me adaptei, e pro meu estilo de jogo, era maravilhoso, cara. Era maravilhoso. E pro rushador, todo e qualquer Cod Double Jump, era maravilhoso, cara. Então, por isso que o Black Ops 3 é o meu favorito. Não só dos Double Jumps, como de todos os Cods. Eu não acho ele o melhor Cod, acho que o Black Ops 2 agrada mais a maioria da galera. E acerta mais. Mas, cara, o Black Ops 3 ali, é o meu favorito. E como eu disse, de muita gente aí também. Porque vocês esmagaram o like. Vocês bataram todos os recordes dessa série no canal, nesse vídeo dele ano passado. Então, por isso que eu comecei por ele. E é por tudo isso que eu gosto e amo esse Cod. Muita gente ama esse Cod, assim como eu. Se você é um desses, deixa aí nos comentários. E agora eu falei já tudo o que eu tinha pra falar. Essa partida aqui, não sei se vai rolar alguma coisa. Mas, vou tentar pegar logo meu Spectro e meu Raps. É literalmente a primeira partida que eu tô jogando aqui nele, mano. Bora ver se eu já pego alguma coisa. Vamos tentar agora na gameplay, cara. Ah, responder também uma coisa que eu sempre vou responder todos os vídeos que eu fizer dessa série. Nossa, matei ainda, mano. Se ainda tem lobby, como é que estão os lobbies? E eu jogo no Playstation 4 por conta dele ter ficado de graça na Plus durante uma época aí. E pra quem compra o Playstation 5, acaba ganhando o BO3 de graça lá na Plus, né. Se pegar a Plus, a Essential. Ele tem muito lobby. É o mesmo lobby do PS5 aqui, né. Então, tipo, tem muito lobby. Tem muito level baixo. Olha lá, level 2, level 1, level 8. Que é a galera que acabou de pegar o PS5, pega o jogo e vem jogar. Então, aqui no Playstation tem muito lobby por conta disso. E muito lobby bem de boa, cara. Literalmente a primeira partida que eu tô jogando. E dá pra jogar. Pena que é só mata-mata-equipe. Então, a galera nesse código antigo, assim, o que sobra é mata-mata-equipe. Aqui não é diferente. Mas, sei lá. Acho que talvez pra ficar jogando todo dia não é legal. Mas, pra você que curte ter um Playstation e quer matar a saudade, assim como eu tô fazendo aqui. Dá pra você jogar ali umas partidinhas de mata-mata. Suave e se divertir. E relembrar os velhos tempos. Codes que não voltam mais. Eu acho difícil vir um code tão bom quanto esse. Só confio na Triarch. Pra fazer isso algum dia. Mas, mesmo a Triarch, ela não fez um code no nível do Black Ops 3. Já tem desde o Black Ops 3, na verdade, né. Então, é bom pra relembrar aqueles velhos tempos. Pena que no Xbox eu vejo a galera se queixando muito que não tem lobby. E no PC também não tem muito o que fazer lá, não, mano. E não tem a versão mod Plutônio também, igual tem no Black Ops 2 do PC, que é muito da hora de jogar. Então, infelizmente nas outras plataformas não tem muitos lobbies igual aqui. Mas, quem tem Playstation aí consegue se virar. E, cara, eu amo esse code aqui muito, cara. Porque ele foi o último code que durou 3 anos, né. Então, além de tudo isso que eu falei com relação ao gameplay dele. Ele recebeu bastante conteúdo na época. Porque o IW foi um code mais hateado de todos. E aí, o WW2 veio ali pra voltar a ser pé no chão. Mas a galera não gostou também. E aí, esse code manteve a galera ali jogando por 3 anos. 3 anos de conteúdo, mapa novo, novidade, conteúdo gratuito. E muita coisa boa, velho. Muita coisa boa mesmo. Aproveitei muito esse code. É o code que eu mais joguei na minha vida. E foi o code que eu virei pra rádio. Eu sei que toda vez que eu venho aqui eu falo isso. Eu tenho um apego sentimental com esse code. Porque ele foi o code... Nossa, o teammate tá com fone ali, meu Deus, velho. Ele foi o code que eu aprendi a atrasar a rádio, né. Aprendi a jogar modos objetivos. Aprendi a controlar o respawn. E isso faz toda a diferença até hoje na minha gameplay no code, velho. Se não fosse esse code aqui... É... Talvez eu não teria aprendido. Caraca, tá jogando no meio de uma rodovia, teammate. Meu Deus, cara. Olha a merda. Mano, o teammate tá jogando a BR ali. Peguei o espectro. Vem, vem. Toma, Menawana. Caraca, não deu, velho. Toma aí. Esse jogo é maravilhoso. Literalmente, segunda partida, já peguei meu espectro. Nossa, esse cara tá lagadíssimo. E olha aqui como o S6 skill-based vai te ver. Sabe quanto tempo eu não ouvi uma criança no áudio do jogo, cara? Há muitos anos, cara. Há quatro anos, hein? Desde o MDAO 2019, velho. Impressionante quantos level baixos eu tenho aqui e tal, por conta da falta do skill-based também, né. Puta merda. Puta merda. O cara pegou um hard-ecentry. RIPER DA DA NELE. RIPER NELE TAMBEM. RIPER NELE TAMBEM. Serious core precision. CROSS THE END. CROSS THE- CROSS THE- CROSS THE- Por que que ele deixou uma sentinela bem ali, né? Uma sentinela muito canalha, inclusive Eu matei, mais uma Mais uma é streak de novo, mano Mais uma é streak de novo Já tá ali aquela sentinela, mano Peguei outro, mas foi flanqueado, mano Mas já aqueci, velho, já deu pra aquecer, mano Duas partidas já é o suficiente pra aquecer, velho O bom aqui é que é aquela parada Cai no lobby e vai ficar no mesmo lobby Não sei porque nunca mais eles fizeram isso no COD Day do Black Ops Na real sim, né, por causa do Skill Baser, entendeu Outro problema do Skill Baser ali, mas Porra, que saudade que eu tenho de, tipo, tu entrar numa partida em andamento Ir ali nela até o final e ficar nela, sabe Ficar nela É uma coisa tão simples, mas que faz muita diferença O que os CODs antigos tem e o que os CODs novos não tem, né Esse lobby, rapaziada É a maravilha do no Skill Baser Tipo, que que é isso, doidão É bom demais, cara Sei lá, eu tô todo enferrujado Eu tô no tronco, sei lá Todo zoado e... Tipo, sei lá, mano Às vezes eu sinto falta disso Sou o cara que já tô acostumado com o Skill Baser Mas, pô, mano Às vezes você olha isso Olha o KD desse lobby Eu tenho KD de 3 e todo mundo tem KD de 0 Pô Só que eu consigo rir, velho E todos os CODs antigos, boa parte dos lobbies era assim, né Que jogou, tá ligado Tem uma mudada aqui agora Botei o Tempest e Fulletal Fulletal não Botei aqui o Trips e a aliança dos Strix, né, mano Que eram os 3 Strix mais trairados de todos Pra ver se eu consigo pegar, mano O cara tá jogando de 6, você entrou, filho, velho Toma, ha Toma Boa Friendly UAV, mano Era isso que eu queria, velho Vou pegar esses 3 Strix aqui É Raffles Raffles neles Não sei se vai dar tempo de chegar ali, mano Vai, vai, vai Pega no outro aí Era disso que eu tava falando, meu irmão Toma Toma, 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 meu irmão Toma e toma Não adianta se esconder mais não, meu parceiro Ih, vai passar o trem aqui É igual na Express aqui do BO2 Pra quem tá ligado Agora a destruição começa Raffles away Ó, completei até o Achela de Diário Tô 15, tô 15, mano Vai, tu mata esse daqui, mano Vou ter que pegar outro Aqui é uma maravilha O Strix cicla, mano É justo com quem joga bem, tá ligado Se tu tá jogando bem na partida Tá mantendo o Strix Tu vai lá e pega outro, sabe É uma beleza, cara É uma beleza Não se faz CODs mais como antes Como esse, cara Olha o Raps, olha só Olha que beleza Olha só isso que é Strix, mano Tá acabando o meu Raps O Spectre ainda tá por ali Eu tô doento de pegar outra leva de Strix Só que se eu pegar Eu vou ter que usar só o vante avançado Porque É TDM, né Então os Raps vai roubar minhas skills E eu passei pro nuke aqui Rafe, a waiting order Vou até pegar o Vsat E aí eu não E aí eu não uso o Raps Porque senão eles vão atrapalhar um pouquinho Tem do Warzone que reclama de IM Assist E vocês tem que ver o que é o IM Assist desse Tempest, cara Confirmed by Wraith Eu tenho muita kill aqui, mano Ih, horror style UAV, hein Agora Wraith, leva aí Bora É agora, bro Relentless Ah, os caras tá quitando Não, não, não Errei Toma, mano Não preciso nem mirar, mano É puro IM Assist Ai, morri, velho Droga Não deu tempo de atirar, mano Mas toma Raps aí Tô nem aí, mano Tava Relentless Quase brutal Quase que droga o nucleazão aqui da série Dos cores antigos, mano Que que é isso, mano É muita nostalgia É muito da hora, cara Tipo Eu me divisto muito jogando os cores da Twy Mas voltando pra esses cores aqui Que são meus favoritos A diversão é outra, tá ligado Tipo Hoje eu me divisto muito Sei lá, mano Com conteúdo Batendo umas metas ali do Que eu tenho dentro do jogo, sabe Eu me divisto bastante assim Mas eu não sei explicar, velho Aqui a diversão é outra, tá ligado A diversão é Eu não sei, velho Vocês tem que sentir Não dá pra explicar, velho Basicamente é isso Ficou meio estranho essa frase Mas é tipo isso, velho E toma Raps aí, meu amigo Eu não perdoo, não Só porque tem KD de 0 Se eu não tenho skill base de matchmaking Que eu vou te perdoar, né, mano Eu estou treinado no puro suco do SBMM Nos cores da Twy, mano Eu literalmente joguei 4 partidas aqui E as 4 apareceram no vídeo E a 4ª quase foi um nuke, mano Olha os coitados Uh, quase Eu levo a triple ali Bora, The Last Dance da partida com o Tepest Sem mirar, hein Sem mirar pro Tepest Ah, roubou Ai Que gosto Ah, final com a mina Final com a mina Final com a mina Não Mas é isso It's a beautiful thing, mano 8.83 de KD Batei mais da metade Do sumata-mata aqui O codezinho da hora, mano E eu quero saber de vocês Qual é o próximo code Que vocês querem ver nessa série Durante janeiro Eu vou estar trazendo Todos os codes A partir do code 4 Então deixa aí Nos comentários Do seu favorito O que você quer ver No próximo vídeo E when I escape They come storm E deixa o likezão aí Se for novo Chegou agora por esse vídeo Igual muita gente chega Se inscreve aí Que eu faço vídeos e lives De tudo do multiplayer Como eu disse lá na intro Então, mano Tem conteúdo pra todos os gostos Todos os tipos de code Só não sou muito do Warzone Mas de multiplayer Tem logo tudo pra você Então se inscreve aí Pra não perder nada E dar aquela força E é isso, mano Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau